Nós estamos no Setembro Amarelo, com o trabalho que você tem feito depois da partida da Celina, quais pontos aí que convergiram das histórias que você ouviu, das mães que você acolheu, quais sinais, quais falas que você poderia dizer para as pessoas que possa ser ali um sinal de atenção como possível prevenção ali do suicídio? O suicídio é multifatorial. Cada pessoa que se suicida tem uma história de tudo. Eu vi história de mãe que o filho realmente aparecia lindamente feliz nas redes. Gente, que pessoa feliz! Eu acho que o caminho de salvar uma pessoa é que ela possa falar. E aí quando você fala, eu como pai não dou conta, não dou conta. Se você quiser morrer, eu não dou conta. Então eu não posso falar sobre isso. A sociedade não dá conta. O programa jornalístico da noite também não dá. Aí realmente a gente corta o princípio que eu acho que alguém poder assumir em si, eu não vejo mais sentido e eu quero morrer.